E o que é necessário para evitar acidentes? Existe a preocupação com dicas básicas, como ligar a seta ao entrar a direita ou a esquerda, usar cinto de segurança. Ciro Mineiro nos conta mais sobre isso. Na capital maranhense, as estatísticas são preocupantes. Em média, 30 acidentes são registrados por dia na cidade. A maioria delas até poderiam ser evitadas, caso os motoristas fossem mais atenciosos. Nós aproveitamos a presença em São Luís de Rafael Suzuki, um dos pilotos brasileiros mais experientes, que demonstrou na prática como tornar o trânsito mais seguro. Ao entrar no veículo, por exemplo, é indispensável afivelar o cinto. Essa é a primeira. Eu acho que a pessoa tem que pensar em si mesmo antes de pensar nos outros também. Então, sem cinto é colocar a vida muito em risco. Prestar atenção nos retrovisores e dar seta sempre que a intenção é utilizar a outra faixa, são cuidados que podem evitar acidentes. Primeiro você tem que olhar no retrovisor, depois sinalizar que você vai virar ou trocar de faixa e depois fazer. Não dá para fazer tudo isso e depois sinalizar porque já não adianta de nada. Uma das maiores causas de acidente de trânsito em todo o país ainda é a utilização deste aparelho enquanto se está dirigindo. Muitos motoristas, seja pela inexperiência ou mesmo por imprudência, ainda utilizam e muito o aparelho celular diante da direção. Por isso, aqui dentro, a concentração tem que ser total. O carro, as ruas, o trânsito é muito exigente hoje em dia. Não dá para dar essa brecha para outro tipo de distração, sem dúvida. Acima de tudo, o condutor deve ter a consciência que as avenidas da cidade não são pistas de corrida, que o carro é um meio de transporte e que a velocidade deve ser sempre a indicada pela sinalização. A rua é para todos, então isso vai ajudar bastante, tanto os iniciantes como quem já dirige há muito tempo.